Curiosidades completamente aleatórias de Gears and Panzer 1. As cores do logotipo da Escola Magno, azul, branco e vermelho, são as mesmas da bandeira da França 2. Quando a Yukari se infiltrou na Saunders University High School, ela se autodenomina como Sargento Oddball Essa é uma referência ao comandante do Tank Sherman, de mesmo nome interpretado pelo ator Donald Sutherland no filme Calls Heroes, de 1970 3. A Midori Kusono, eu realmente chamo o veículo IS-2 de Molotov, em homenagem ao ministro das relações exteriores soviético, o Vyacheslav Molotov 4. As duas garotas que capturaram a Sodoku, são baseadas no vilão principal e no amigo dele do filme Mad Max, de 1979 5. No OVA de 2014 da Anzio, uma das barracas do navio escola que estava vendendo comida, estava vendendo o Napolitan Que é um prato japonês, mas que tem o nome italiano, Napolis 5. No OVA de 2014 da Anzio, uma das barracas do navio escola que estava vendendo comida, está 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 vendendo comida